Pera, vamos lá atrás, a cabecinha dela Você vai sentar, acho que não vai dar pra ver, vai? Vai, vai Vai ser o nosso periquita, é a nossa periquita, vai lá Isso, vai Tadinho Vai Oi, gurias Fala, gurizada, beleza? Hoje estamos aqui, nós dois, mais uma vez Pra provar novidades de mercado Só coisa fit, com a guloseinha de leve Pode jantar Sabe aquela sexta-feira à noite dentro de casa? Não quero pipoca com guaraná, quero o que? Pô, não será pra vocês Gente, a proposta desse vídeo é mostrar pra vocês Produtos que são novidades no mercado, né? Novidades nas prateleiras, coisas novas Sabores novos de produtos que talvez já existam Então a gente trouxe aqui algumas coisas que a gente ainda não provou Que a gente ainda não conhece Pra ver se é bom, pra ver se é gostoso Pra indicar pra vocês se vale a pena ou não E a gente vai dar nota também pra esses produtos, né? O que eu achei, o que o Bruno achou Bora! Eu tô empolgado porque são aparentemente tudo 10 barra 10 Tudo 10 barra 10 Vamos ver, vamos ver Vamos ver se a gente não vai se decepcionar A gente vai começar comendo tudo que for de salgado E depois tudo que for de doce Porque essa princesa, ela não mistura doce com salgado Então se o Bruno come doce, ele não come mais salgado Como a ideia é comer tudo Então a gente vai começar provando Escolhe aí, amor, qual que você quer começar? Pera, 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 pera Se inscreve no canal pra continuar assistindo esse vídeo Senão, ó, vai explodir seu celular Você não vai mais assistir, entendeu? Tem que se inscrever Ó, a minha irmã não tem que obedecer Então, é assim que funciona Por favor, faz favor Então se inscreve Vai Esse aqui é o... Ele é uma edição Arrayá sabor cocada Será que é doce? Ó, sabor co... Tá focando, meninas Ele é uma edição Arrayá sabor cocada O Cheetos, um salgadinho da Elma Chips Novo É bom Tem cheiro de cocada Tem cheiro de doce Já começamos pelo melhor Já começou errado, né? Bora Ó É doce Hum, é bom Gosto de isopor? Tudo bem, né? Não tem gosto de cocada Não tem gosto de salgadinho É que é assim É aromatizado, né? É aromatizado com cocada O cheiro é muito de cocada Nossa, é muito, muito cheiro de cocada Mas gosto eu não achei que tem não Eu achei que é um salgadinho de milho Não é salgado, ele é adocicado Mas com cheiro de cocada Hum, é bom A proposta é boa Qual nota, Chuchu? 8 de 10 Engana muito o cérebro Você não sabe se é doce, se é salgado É porque começa muito bem o gosto e acaba rápido Isso aí Começa um doce muito gostoso e de repente... Fica só no dente Tua nota Eu vou dar um 7 barra 10 7 barra 10? Isso aí 7, né? Notas de 1 a 10, ele deu 7, né? Mas a pessoa não entende Nosso segundo produto Rufless Adoramos Rufless É Rufless sabor cheddar e bacon Hum, proposta é boa Nossa, que conexão Cheira Hum Cheiro de batata com cheddar e bacon Sim Sim Mas é um cheiro de chulé Hum Amor, salgadinha é tudo cheiro de chulé Não, o original tem cheiro de chulé Tem muito cheiro de cheddar e bacon Muito cheiro Vamos ver Hum Gostei Mano, é bom É bom É bom Bem gostoso Nota Eu dou 9 de 10 pra esse E o que é legal A textura dele é diferenciada Eu tô aqui lambendo os dedos já Vou mostrar aqui pra vocês, ó Vê se foca bem, meninas Focou, focou Pode tirar a mãozinha Obrigado É isso aí, ó Vendo? Bem bom Nota Cara, esse daqui eu vou dar Eu dei 9 Deu 9? Vou dar uns 9 também, viu Esse foi top Esse, bem bom Esse foi top Nosso terceiro produtinho é mais um salgadinho, mais um Cheetos Esse daqui também é edição Arrayá, eu acho que agora, né, pra festa junina Mas esse é sabor milho na manteiga Super diferente do propósito Será que é bom? Milho na manteiga Eu amo milho O cheiro é de milho na manteiga Que bom Muitos cheiros De milho na manteiga mesmo Hum Gostoso O sabor é muito mais real do que o de cocada E é um gosto que vai até o final, né? Uhum Bem bom Olha, esse daqui também deu 9, viu 9 Também deu 9 Nossa, muito bom Bem gostoso esse, viu O de cocada você come Na metade da mastigação acaba o gosto Esse daqui não Ele fica o saborzinho de... Realmente, parece que você tá comendo uma espica de milho com manteiga em cima Bem bom Muito bom Muito bom 9 Gente, agora nós vamos pro doce Temos aqui algumas opções Eu espero muito que vocês gostem Tchan 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 Temos aqui, gente Cookies original da Visconti E esse daqui eu fiquei super curioso Porque eu paguei tipo assim 1,70 nele Foi super baratinho Então, assim Vamos ver a proposta, né? Já valeu Já valeu Por 1,70 Vamos ver Ele vem assim Você puxa Vamos dividir um, né? Não precisa comer um inteiro Eu vou comer meia e ele vai comer com um e meio É bom Mas assim, já teve gente que me falou que esse cookies não tinha muito gosto É bom? É bom? É bom Bem bom Não vai comer o pacote inteiro pra falar que é bom É bem bom Eu não senti gosto de chocolate nele Sério? Nossa Eu só senti gosto do cookies Mas ele é com gotas de chocolate E tem bastante Tem bastante gotas de chocolate Mas assim Eu acho que eu dou um 7,5 Nossa Eu dou 8 pra 9 Sério? É Não foi meu preferido Dou 8 pra 9 Agora Mais uma novidade da Bono Que eu não conhecia Eu amo Bono de morango Mas eu não conhecia a versão Waffer deles Sabor Chocolate sensação A Pérola tá querendo experimentar, né? Filha Tá sentindo o cheiro das coisas boas? Então vamos ver se é gostoso, gente Ele é Lembra desse bombom aqui? Acho que era nesse que lê, inclusive, né? Esse aqui Sim Sensação Que vinha na caixa Vamos ver se é bom Nossa, vem uma bolacha É porque ela é tripa Por camada Que engraçado Ela é super fina Quem era da época aí que era assim E ainda uma ao lado da outra Agora eles diminuíram, né? Boa Gosto de bolacha de morango Waffer de morango mesmo Não é chocolate sensação, não Pra mim é morango Não, mas o recheio é da sensação Sim Tá bem gostoso Com relação a isso É que chocolate sensação é morango, né? Tem um moranguinho aqui, inclusive Eu gostei Gostei, mas... Mas não é perfeita Eu dou 1 Não é predileto, não Eu dou 1, 7 Eu dou 1, 7 Gostou mais da outra? Uhum Né? Uhum Gostei bem mais dessa Outra, pra quem não sabe, é o cookie da Visconde Uhum Gente, trouxemos pra vocês mais um cookie Mas deixa eu explicar Eu percebi que antigamente eram poucas marcas que faziam cookies, né? Mas era bolacha, bolacha recheada, aquelas tortinhas Então agora eu percebi que as marcas estão investindo em cookies Que era algo mais americanizado, uma vez Então eu acho que é por isso que tem tantas marcas lançando novos cookies Essa da Lacta, gente Eu quase trouxe a versão diamante negro Mas aí, ou eu ia trazer essa e a diamante negro Falei, não Vou testar a Lacta agora e numa próxima eu posso trazer a de diamante negro pra gente testar Inclusive já coloca aqui embaixo se vocês querem uma versão 2 aqui Isso Que podemos trazer pra vocês Aí a gente pode ir no mercado comprar outras coisas diferentes, né? Não só bolacha salgadinha Exatamente E é bolacha, tá? Não é biscoito não Ó, ela também sai na bandejinha Igual aquela da biscotti Aqui Aqui, ó Tom 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 Cheirinho bom? Uhum Dá de sentir as gotinhas de chocolate branco que tem nela É bem perceptível Porque Existe uma diferença bem clara, né? Na proposta do chocolate branco com cookie Eu gostei Dá um balanço, né? Bem gostoso Bem gostoso Esse eu dou oito também Oito? Doito Também dou oito Não dou nove não, mas dou oito Muito bom Bom Mas eu ainda prefiro a de morango Gostou mais de morango? Temos Mais uma bolachinha Gente, eu fiquei tentada a experimentar essa da Negresco Ela parece ser muito gostosa Porque ela tem cobertura de chocolate por cima da bolacha Tem tudo pra ser dez de dez essa É a minha aposta, viu? A minha aposta desse vídeo é essa bolacha aqui Também quando falou pra mim Ah, vamos fazer esse tipo de vídeo Essa proposta de vídeo Nossa, aceitei na hora Vim aqui só pra isso Olha só Nossa Parece pão de mel Parece pão de mel Vem na bandejinha Nunca eu consigo pegar isso Vou lá, garoto Obrigado Aqui 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 Ó Mano Boa? Pra quem gosta de chocolate como eu Nossa Amor? Nossa E não é tão caro Acho que é três e pouco Nossa, conquistou meu coração Nota? Dez Dez? Nossa, fácil Ela é bem doce Uhum Eu gosto mais de coisa azeda Ou de coisa cítrica Por isso que eu gostei tanto da bolachinha de morango Pra quem gosta de doce Dez de dez Nossa, perfeita Perfeita Uma fácil E ela lambuza, hein? Porque chocolate não Uhum Ela lambuza no dedo, derrete Hum Ela se lamba assim, ó O resto é só meio Só pra mim Muito boa, né? Show Ação E agora nós vamos para o último Que é o quê? É um cookie E esse daqui é da Passatempo Original Parece que nós nunca tínhamos comido cookie aqui, né? É que foi o que eu expliquei Mas realmente são São produtos que nós ainda não tínhamos experimentado E são novos no mercado São novos, é Deixando a bolsinha da mulher Abre só um, tá? Tem dois aqui, eu acho Ah, tem dois? Tem dois? Um pra cada um aí? É Hum, então eu vou abrir o meu Não, amor Não abre outro? Ó, pera, ó Meu medo Filha, não tem o farelo, não, amor Não pode É doce Doce só pro papai Tá, papai Obrigado, mamãe Tem a mesma proposta daquele da Visconti Que ele é um biscoito, um cookies Com gotas de chocolate É Fecha os olhos e se imagina comendo Passatempo Hum, hum Tem gosto de Passatempo Que bom Que bom, mas aí podia não ter Então se tem, que bom que tem Nossa, gostoso também Bem gostoso Passatempo lembra minha prima Ela sempre levava Passatempo pra escola A Camila Sempre, a vida inteira ela levava Passatempo pra escola Nossa, bem gostoso E eu agora o Passatempo Nove de dez Eu também dou nove A proposta é muito boa, não? Muito boa, né? Você vai comer Eu não aguento comer as coisas de mim Pouca boa e feita pra comer A minha vai gritar Show Feliz, feliz? Nossa, alegre, alegre Deve deixar registrado aqui Que vai ser meu também Tá registrado Não deu tempo Meu dente deve estar tudo suio Olha Lindo Comeu? Comido 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 Gente, esse foi o vídeo Testando novidades de mercado Como vocês puderam ver Foi muito difícil Foi muito triste Gravar esse vídeo pra vocês Azedo, ruim, né? Cheiro de chulé Muito ruim Comenta aqui embaixo Se vocês querem que a gente traga Um segundo vídeo, né? Uma segunda versão Tem outros tipos de novidade Tem novidades de produtos congelados Tem novidades de outras coisas Além de cookies, né? Que foi só que a gente trouxe Além de Esserganinhos e docinhos Então assim Tem várias coisas que a gente pode Comprar pra trazer pra vocês E pode me chamar Posso? Muito obrigado E outra coisa Se vocês Verem no mercado Alguma coisa nova Alguma coisa que seja novidade Comenta aqui embaixo Tami, experimenta um produto tal Que a gente vai atrás Vai ver se encontra aqui Em Vila Velha também E a gente traz pra você Num próximo vídeo Se vocês quiserem E comentarem muito Isso aí? É verdade, isso aí Gente, um beijo Não deixa de se inscrever no canal E de ativar o sininho Pra vocês não perderem Vídeos de segunda, sexta 11h30 Neste local Dá like, viu? Bastante like Quero ver a galera se interagindo Isso aí Compartilha aí com a mamãe E com o papai Fala, olha aqui É isso que eu quero Pro final de semana Um beijo E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau, tchau Tudo meu Tudo Derrube 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 agora Olha meu cookie Olha meu cookie Acabou É isso que eu tenho que aguentar Na vida real E eu Chai, não corta essa parte Tá? Não corta Não, não, não corta não Não, não corta não Não corta não Chai, deixa aí Ele passa vergonha em rede nacional Não Não corta não Vamos lá E aí